Olá amigos trocadalhos, trocadalhos, sejam bem-vindos ao nosso canal e vamos aqui para uma caixa de uma cabeça gigante da Mystery Box. Trocadalho! Que verdadeira! E vamos aqui, como vocês sabem, que eu gosto de dar um spoiler, já tem uns spoilers no vídeo. E essa caixa aqui da Mystery é um dos itens de cabeça gigante. Então vamos abrir aqui e dar uma comparada com o que veio na caixa. E aqui é a cabeça do Batman. Eu esqueci o nome do desenhista dessa camisa, coloquem nos comentários. Mas se não me engano é nesse estilo desse desenho aqui do Batman que eu tenho em mãos. Deixa eu tirar aqui o plástico que a gente vê melhor. E aqui está a cabeça do Batman. Tem esse cheiro de plástico forte, da pintura, da tinta. Bem legal aqui a cabeça, é gigante. Está no tamanho da minha praticamente. E ela comparada à do Thanos, tem equivalente ao mesmo tamanho. Nossa, deve dar um eco aqui do caramba. Darth Vader, nossa. Mas está aqui a cabeça gigante do Thanos, do Batman, que é a segunda da série de cabeça gigante. Ainda tem Deadpool, tem Wolverine, se eu não me engano, nessa série de cabeça gigante. Agora tem que arranjar espaço aqui no meio do cenário para colocar essa cabeça gigante. Então, o que vocês acharam aqui do item? O item aqui ainda raspadinha. Vamos tentar aqui chegar na raspadinha. Vamos aqui tentar a sorte, né? Vamos ver se a gente ganha um item extra. Já ganhei uma vez. Nada aqui. Nada aqui. Agora tem que ganhar três vezes seguidas. Uma. Ou no último, que sempre vai ter. Duas. Sempre assim. Sempre vou no primeiro e no último. E não tem. Então, fica para a próxima. E aí, o que acharam das cabeças gigantes do Batman? Vale a pena? Não vale? Você pendura ali na sua parede? Você compraria? É um item legal de decoração? Comente aí. Siga as redes sociais e tudo mais, que vai ter bastante foto aqui do Batman. E vai ser bem show aqui a cabeça dele aqui pelo cenário. Bem legal esse item aqui da Mystery Box. Então, siga as redes sociais. Dê like, compartilha, se inscreva tudo. Valeu por ter assistido. Fui!